Bom dia, quarta, eu acho que é quarta-feira hoje, estou saindo de sacolas, em Muambas como sempre, mas essas sacolas aqui hoje é porque a gente vai fazer compra e eu vou levar vocês. Bom, como eu disse, hoje é quarta-feira, dia 8 do 5, preciso fazer compras porque em casa não tem absolutamente nada. Quer dizer, nada não, tem né, mas está faltando bastante coisa, tem que pegar ovo, que meu ovo acabou, e eu e o Gui a gente praticamente come dois ovos, cada um por dia, então vai muito ovo em casa. Creme dental, creme dental, essas coisas básicas. Ainda bem que esta compra não é compra para fazer marmita, então não vou precisar me preocupar com carne, comida em geral, porque ainda tem as marmitas que eu fiz. Dois mil anos depois. Quatro horas da tarde e estou saindo aqui da escola para poder ir no mercado fazer as compras desse mês. Estou até com medo, gente, porque as coisas estão muito caras e eu tenho que comprar azeite. Não teve jeito. Eu não queria pegar o carrinho aqui para não ter trabalho, mas a quantidade de coisa é absurda. Tive que pegar o carrinho. As sacolas não iam dar conta, então eu vou subir com tudo isso, vou colocar na mesa, vou organizar, e aí eu mostro para vocês tudo o que eu peguei e o quanto que deu essa brincadeira aqui. Vou começar pelos gelados, que aí eu já vou guardando na geladeira, onde tiver que guardar. Eu peguei nuggets, isso aqui é mais para emergência aqui em casa, a gente não come sempre nuggets. Aliás, esse saco dá umas três, quatro vezes para a gente comer, porque é mais para aquele dia corrido, que não tem o que comer, não tem mistura para fazer, a gente vai lá e faz um nuggets rapidinho. E de gelado também eu comprei para o Gui esses iogurtes gregos que ele gosta. Eu comprei do sabor natural, de maracujá e de morango. Eu peguei só dez dessa vez, porque a gente diminuiu, porque ele está levando outras coisas também. Enquanto eu vou falando, talvez o Gui apareça por aqui, que talvez ele vai me ajudando a guardar. Esse fubá aqui eu quero fazer um bolo com ele esse final de semana, vou ver se eu consigo. Então eu comprei ele só para isso, talvez sobre, mas aí eu vejo se eu vou fazendo mais. Comprei fermento também, esse fermento aqui eu comprei do grande, estava compensando e também o Gui está levando bolo de caneca para o serviço quase todos os dias, então a gente está usando bastante fermento. Comprei de fruta, só essas duas, banana e tangerina. Está bem bonita, bem cheirosa essa tangerina, mas comprei só essas, não tinha muita fruta bonita. Peguei pasta de amendoim, dessa daqui, vocês já estão careca de saber, né? O Gui come bastante, todos os dias de manhã ele passa no pão. A gente acabou de abrir uma, mas para garantir já para o próximo mês, eu não ter que pegar no próximo vale alimentação, eu já peguei desse mês aqui. Dois cafés solúveis, o Gui também toma todos os dias, então vai bastante. Farinha de aveia, na verdade isso daqui é aveia em flocos médios, eu gosto mais do que a farinha de aveia, eu acho que o bolinho fica menos seco, sabe? Fica mais cremosinho com essa daqui em flocos. Manteiga, ui, esqueci de pôr na geladeira, esse daqui também é do Gui, eu sempre pego essa de meio quilo, porque dá o mês inteirinho certinho. Doce de leite, é bom ter em casa, principalmente naquele dia que a gente está na vontade de um docinho, a gente vem aqui e pega uma colheradinha, ou o Gui também toma de pré-treino. Também desse daqui, que eu acho que compensa mais, é o mais gostoso. Dois pacotinhos de milho, que é bom ter em casa, para vir e mexe fazer uma misturinha rápida. Peguei seis barrinhas de chocolate, e eu acho que, para ser sincera, eu nem sei se essas seis vão dar para o mês todo, mas a gente faz o possível para dar. Eu preciso de um chocolatinho por dia, pelo menos. Feijão, eu não vou usar ele ainda, mas eu também já achei bom aproveitar a promoção e antecipar para esse mês, ou do próximo mês, né? Aqui são só doze caixinhas de leite, só isso. O Gui é um bezerrinho, eu já falei isso em vários vídeos, e a caixinha de leite tem que ter, gente, tem que pegar várias, não tem jeito. A gente toma do semidesnatado, na verdade ele é que toma mais, eu tomo praticamente só de domingo, um pouquinho só, uma farofa para o Gui levar no trabalho, essa daqui é apimentada, quatro saquinhos de pipoca, dessa de milho de pipoca, eu gosto muito de fazer pipoca, principalmente às vezes é uma janta rápida, ou um lanchinho bem rápido e prático, eu gosto de ter, então eu já pego quatro, que eu acho que é o que dá para o mês. Um macarrão desse daqui, zero glúten, integral, já vou fazer hoje um pouco dele na janta. Para o Gui também peguei essa torrada da Balduco, integral, e essa Magic Toast. Aqui peguei canela em pó, geralmente eu não pego essas coisas em mercado, mas como acabou, eu decidi pegar para a gente não ficar sem, canela em pó e erva doce, essas em pedacinho assim, para eu colocar no meio do bolo de fubá, que eu acho que faz toda a diferença, mas geralmente eu não pego em mercado não, eu pego em lojinhas específicas de temperinhos. Eu peguei o item mais caro dessa compra, que foi o azeite, eu até tentei pegar em alguma outra compra passada, aqueles azeite misturado com óleo, mas a gente não gostou muito, então como o azeite dá para quase três meses aqui em casa, eu acho que valeu a pena, eu acho que vale a pena pagar um pouquinho mais caro, e pegar mais gostoso, né? Mas gente, R$42,00 um vidrinho desse de azeite, tá demais, meu Deus do céu. Aí aqui peguei uma cerveja para o Gui, quase quebrei a cerveja do Gui, outra cerveja para o Gui, essa daqui é mais uma cerveja para o Gui, peguei três cervejas para ele, peguei dois choppies de vinho desse para mim, um a gente já abriu, três vinhos, mas eu acabei de ver que eu peguei errado, eu peguei um seco branco para o Gui, a ideia era pegar um suave branco para mim, porque eu não tomo do seco, mas eu peguei outro seco branco, e é isso aí, o Gui ganhou dois vinhos, e aqui um suave tinto normal, graças a Deus, pelo menos esse é suave. Aqui, chocolate em pó, 70%, que está muito caro também, o 100%, gente, 35 reais, o 70%, 20, então, peguei esse mesmo. De higiene, eu peguei essas lâminas, que eu acho que são as que menos me machucam, então, elas são caras, mas eu prefiro mesmo assim pegar delas, e elas também, elas duram bastante até, essa daqui é só o refil, vem duas desse jeito aqui. Peguei seis sabonete de banho, um absorvente, dois desodorantes para mim, eu gosto sempre de intercalar, eu uso um pouco do Rolon e do spray, do aerosol, peguei um para o Gui, desse daqui que é clinical, um sabonete líquido, também dura horrores aqui em casa, e um pacote desse com três de pasta de dente. Aqui desse lado, eu peguei dois pães de forma, duas cartelas de ovos com 20 ovos, a gente consome bastante ovo, essa cartela aqui não dá nem para metade do mês, um fardinho de detergente, eu não tinha certeza se a gente precisava, mas eu também decidi pegar a promoção, e já antecipar. Mesma coisa com o papel toalha, eu decidi pegar esse mês. O Comfort, que é o amaciante, esse daqui estava compensando bastante, estava quase o mesmo preço do saquinho refil, e o saquinho refil só rende quatro litros, e esse daqui rende seis, então, por dois reais de diferença, esse daqui saiu ganhando. E aqui, é o lava roupas, o sabão líquido que eu uso aqui em casa, esse daqui de cinco litros, dura mais de um mês, eu ainda tenho metade do outro, então esse daqui vai ser como se fosse um refil, para eu guardar aí, para o próximo mês. É isso, gente, foram essas as comprinhas. E essa compra deu um total de uma bagatela de R$782,47. Sim, sem carne, sem nada assim, de muito luxuoso, vocês viram aqui, né? Mas, pelo menos dá para a gente passar o mês. Tem coisa que ainda vai sobrar para o próximo mês, como eu falei, eu antecipei bastante coisa, bastante compra, que para o próximo mês eu não vou precisar fazer. Mas, mesmo assim, né, gente, muito caro. Eu estou, eu estou assim, incrédula que ainda tive que pagar R$42,00 num negócio de azeite. Incrédula. Mas, é isso, né? Fazer o quê? Me conta aqui embaixo, a compra de vocês, é mais ou menos nessa média também. É isso, minha gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não se esquece de se inscrever no canal, deixa seu joinha. Até o próximo vídeo, um beijo no coração, tchau!